A maior atualização da história do CS Muita coisa nova, muita novidade Tanto dentro do game, tanto na parte de skins Não preciso nem falar nada Olha isso Tô encantado, tô encantado O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar Ou até mesmo comprar Escolheu, clicou, pegou CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro com 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para um vídeo muito legal Um vídeo muito especial Porque o CSGO, nada mais, nada menos Que lançou a maior atualização Desse ano e talvez até A maior atualização da história do CS Muita coisa nova Muita novidade Tanto dentro do game, tanto na parte de skins Então nesse vídeo, eu estarei mostrando As principais novidades do CSGO Com detalhes, imagens, exemplos Tudo, mano, tudo Lembrando pessoal, aqui no canal eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se você for novo, mano, não perca tempo Se inscreva e ative o sininho Porque aqui no canal tem vídeos todos os dias Às 19 horas Esse vídeo tá saindo um pouco mais cedo Porque, mano, é uma super notícia Que eu quero que todo mundo saiba o mais rápido possível Lembrando pessoal, todos os vídeos aqui do canal Que batem a meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma skin Só que hoje eu não estarei sorteando uma skin Mas sim, eu estarei sorteando uma skin de 5 dólares Da escolha do vencedor Então vamos fazer o seguinte pessoal Pra participar do sorteio Você precisa fazer duas coisas bem fáceis Primeiramente pessoal Entra aí no CS.money Pelo link da descrição E loga com o seu Steam Se você já tá logado Desloga Aí você vem aqui, pega o link E loga lá Aí você tira uma print da tela E me manda lá no Twitter Provando que você entrou pelo meu link E o outro requisito pessoal É você comentar aqui no vídeo Hashtag CSGO Vlog aí os comentários de hashtag CSGO Porque daqui 24 horas Se o vídeo já estiver com 5 mil likes Vou pegar um comentário aleatório Que tenha comentado essa hashtag E vou fixá-lo E esse comentário fixado É o vencedor do sorteio De uma skin de 5 dólares Aí ele pode escolher a skin que ele quiser Lá no CS.money De 5 dólares E eu vou dar essa skin pra pessoa Mas pessoal Tem que entrar pelo meu link do CS.money De verdade Só dá um clique aí E logar com o seu Steam Pronto, acabou E manda a print provando Óbvio Então vamos lá pessoal Já estou aqui no game Para contar pra vocês Sobre as atualizações do CSGO Primeiramente pessoal Agora o panorama O novo panorama Está oficialmente implementado Pra todo mundo Então não tem mais essa De você usar o panorama antigo Todo mundo agora Que vai jogar CSGO Vai jogar com o novo panorama Porque agora ele está implementado Oficialmente no CS Então essa é a primeira atualização Aqui né Na gameplay E galera Uma outra grande atualização Muito, muito da hora Que eu tenho certeza Que muitos de vocês vão gostar É uma nova movimentação Para a Desert Eagle Então está aqui a Desert Eagle E mano Quando a gente aperta F Ela tem uma movimentação secreta Ela vem involuntariamente Tipo aquela animação da Falcon Cara é difícil fazer Mas vamos ficar aqui tentando Porque eu quero ver Eu quero ver muito isso daqui Vamos ver se vem Coloquei a teba na mão direita Aqui para minha facecam Não tampar Caso a gente consiga Aí ó consegui Foi Não preciso nem falar nada Olha isso Eu Estou encantado Estou encantado Não preciso nem falar nada Eu vou até tirar o capuz aqui Em respeito ao CSGO Cara Em respeito ao CSGO Olha que animação linda Vamos tentar de novo Cara vamos tentar de novo Como eu disse É uma animação involuntária Você não faz a hora que você quiser Aí ó A gente conseguiu de novo Não me parece ser tão difícil Pessoal Não me parece ser tão difícil Agora imagina mano Imagina você está jogando um comp Aí você mano Dá uma que a outra E faz a animação Deve ser a coisa mais linda do mundo mano Olha que beleza velho Ai Amei Amei Galera Outra mudança significativa na gameplay E que na minha opinião Foi uma mudança muito bacana É que o som da C4 Após a ser plantada Ou seja Aquele bip É diferente agora Quando você planta no bombe A Para quem não entendeu ainda Eu vou plantar aqui a bomba E aí quem joga CSGO Vai ver a diferença Então vamos plantar aqui a bomba E vamos ver se vocês reparam Ó Era para estar diferente Não sei porque Não está Será que é no bombe B Que mudou mano Calma Deixa eu ver rapidão Se é no bombe B cara Porque no bombe A Me pareceu o mesmo som Mas eu vi na atualização Que mudou Não entendi nada Vai Bora plantar aqui no bombe B Espero que esteja diferente Aí ó mudou Ah mano Mudou 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 totalmente Quem joga CSGO Já percebeu E porque eu acho que essa atualização Foi muito boa pessoal Porque em alguns mapas Na verdade Em um mapa em específico Que é a NUC Por ser um bombe aqui Por ser um bombe aqui E outro bombe aqui Ou seja Um em cima do outro É muito difícil você identificar Aonde a bomba foi plantada Apenas pelo som Então com essa atualização Fica mano Muito melhor Pelo som a gente consegue saber Se o bombe foi plantado Na B ou na A Podemos até dizer Que essa atualização Foi um nerf para os terroristas E um buff para os Contras terroristas Para quem ainda não conseguiu ver A diferença de barulho Vou lá plantar a bomba Mais uma vez para vocês Rapidão Ah chega já plantando Irmão Chega já plantando Irmão É muito clara a diferença Do barulho pessoal Desculpa Não tem como Sério Não reparar que mudou Até de longe dá para ver Até de longe dá para ver a diferença Mudou totalmente Então vamos lá pessoal Partindo agora para o mundo das skins Dentro dessa atualização O CSGO Soltou uma nova coleção de skins Uma nova caixa Que recebeu o nome De um novo horizonte O nome dessa coleção pessoal Faz referência Ao novo panorama do CSGO Que agora é padrão Para todos os players Então digamos que Esse novo horizonte É o panorama Para comemorar Essa super atualização O CSGO lançou uma caixa Com 17 skins E 4 novas facas Eu deixarei para vocês aí Agora passando Todas as skins E o nome delas E digam nos comentários Qual foi a que vocês mais gostaram Tchau 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 Eu não sei se algum de vocês repararam Mas a K47 A Ursos Eu particularmente Não gostei bastante Achei muito simples Também achei o saque dela Muito simples Assim como a Estileto Não gostei muito Parece mais Sei lá Um espeto Um espeto de churrasco Sei lá Não curti A Navadia Eu achei mais ou menos Mas ainda assim Achei muito fraca Porém pessoal A Talun Meu Deus do céu Que faca linda Pessoal Na minha opinião Essa Talun Ela foi um remake Da Karambit Uma versão melhorada Da Karambit Assim como existe A M9 Bayonetta Que é uma versão melhorada Da Bayonetta Então achei muito legal Essa ideia Uma coisa que Quase ninguém comentou E que eu estava analisando Aqui pessoal É que nessa coleção De novas facas Está disponível O drop de skins Crimson Web Ou seja O cara que dropar Qualquer uma dessas facas Crimson Web Factor New Stat Track O cara está rico Porque essa faca Vai custar Pelo menos Pelo menos 10 mil dólares Além disso Tem a possibilidade De alguém dropar Uma dessas Casey Hardened Blue Jam Que também vai custar Pelo menos Uns 5 mil dólares Então manos Vamos torcer aí Para alguém sacar logo Vamos torcer Para eu sacar Que eu ficaria muito feliz Brincadeiras à parte Vamos ver quem vai ser O sortudo aí da vez E pessoal Em breve Eu estarei postando Um vídeo para vocês Abrindo algumas caixas Do novo horizonte Eu não sei quantas caixas Ao certo Não sei se eu vou conseguir Comprar muitas caixas Até porque ela está Bem carinha Mas em breve Eu estarei postando Um vídeo aí Abrindo algumas caixinhas Para vocês Então fiquem ligados No canal É só se inscrever Ativar o sininho E passar aqui todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo Lembrando também pessoal Que está rolando Um sorteio de uma skin De 5 dólares Da escolha Do vencedor E para participar De sorteio É muito simples É só entrar aí No cs.money Pelo link da descrição Aí você entra lá E loga com a sua Steam E o outro requisito pessoal É comentar aqui no vídeo Hashtag csgo Mas para o sorteio rolar Esse vídeo aqui Precisa bater a meta De 5 mil likes Pode parecer uma meta difícil Pode parecer uma meta Meio longa Só que eu tenho certeza Absoluta Que se todos vocês Que estão assistindo esse vídeo Deixarem um like E mandarem o vídeo Para pelo menos um amigo Nós conseguimos bater essa meta Mano Rápido 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 E é isso aí galera Eu e o Rion Ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou Rápido Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma